Até onde é lembrado, nenhum jogador de futebol atingiu um nível tão alto como o Cristiano Ronaldo. As que totalizam centenas de milhões conhecem seu ídolo pelas pontas dos dedos, das mãos e dos pés. Mas há muitos fatos sobre ele que você nunca ouviu falar. Neste vídeo, vamos contar 99 coisas que você não sabia sobre Cristiano Ronaldo. E eu prometo, se você ficar até o fim, você vai saber mais sobre ele do que a própria mãe, a Maria Dolores do Santos Aveiro. Então, vamos começar. Cristiano Ronaldo, cujo nome completo é Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, nasceu em 5 de fevereiro de 85 em Funchal, uma cidade portuguesa na Ilha da Madeira. Ele é o último de três filhos da união entre seus pais, Maria Dolores dos Santos e José Diniz Aveiro. A mãe de Cristiano trabalhava como cozinheira e seu pai era um ex-militar que trabalhou como jardineiro e gerente do pequeno clube de futebol local, o FC Andorinha. A família de Ronaldo era muito modesta, até mesmo à beira da miséria. E por esse motivo, a mãe dele tentou abortá-lo, usando métodos caseiros que, felizmente, não funcionaram. Foi seu pai quem decidiu chamá-lo de Ronaldo, em homenagem ao ex-presidente americano Ronald Reagan, do qual ele era um grande admirador. Sua tia escolheu seu nome do meio, Cristiano. A lenda do futebol cresceu com seu irmão mais velho, Hugo, e duas irmãs mais velhas, Elma e Katia. Como o mais novo dos irmãos, Cristiano Ronaldo foi bem mimado por seus pais, e até mesmo quando se meteu em encrenca, ele só teve que fingir chorar para sair do castigo, e ver seus irmãos serem culpados em seu lugar. Embora ele seja português de nascimento, Cristiano Ronaldo tem raízes africanas, pois sua bisavó paterna, cujo nome era Isabela Rosa, era cabo-verdiana. Aos 15 anos de idade, e ainda treinando na Academia do Sporting Club de Portugal, Cristiano Ronaldo foi diagnosticado com uma taquicardia que poderia ter comprometido seriamente sua carreira esportiva. Ele foi submetido a uma cirurgia de emergência, o que não o impediu de retornar ao campo de treinamento apenas alguns dias após a operação. Cristiano Ronaldo caiu na panela de futebol muito cedo, e seu clube favorito na época era o Benfica Lisboa. Foi no FC Andorinha, um pequeno clube de futebol local, onde os portugueses deram seus primeiros passos em sua carreira esportiva, quando ele tinha 8 anos de idade. O pai de CR7 era um pesado alcoólatra, e seu vício foi o que matou ele, pois ele morreu em 2005, provavelmente de cirrose do fígado. Seu filho tinha então 20 anos, e ele estava começando a brilhar para o Manchester United. 5 de agosto de 2003 é uma data-chave na vida do CR7. Nesse dia, sua carreira esportiva tomou um rumo decisivo. Foi nesta data que Cristiano Ronaldo deu uma atuação incrível com seu time. O Sporting contra o Manchester United, esmagando o time inglês por 3 gols contra 1. Sete dias depois, os portugueses assinaram sua transferência oficial para o Manchester. O Manchester United teve que pagar mais de 15 milhões de euros para que Cristiano jogasse por eles. Os portugueses queriam jogar com o número 28, o número que ele usava no Sporting. Mas o gerente, Alex Ferguson, lhe deu um número em seu lugar, o 7, um número usado por lendas como George Best, Eric Cantona e David Beckham. Jogando pelo Manchester com o número 7, foi assim que o CR7 adquiriu seu apelido, CR7. Você nunca verá Cristiano Ronaldo desenrolar uma garrafa de champanhe para celebrar suas vitórias. Ele odeia profundamente o álcool e nunca bebe uma gota dessa substância destrutiva. Essa versão visceral decorre do fato de que seu falecido pai morreu por conta do seu alcoolismo. O irmão mais velho do futebolista, Hugo, quase seguiu o mesmo caminho que seu pai alcoólatra, pois ele também caiu no inferno deste vício. Felizmente para ele, seu irmão mais novo estava ao seu lado. E graças a Ronaldo, Hugo pôde ser completamente curado do seu vício nocivo. CR7 está longe de ser um homem pequeno em campo, pois com sua altura de 1,87 e seus 85 quilos, o atacante português se impõe seriamente aos pobres defensores adversários. Em termos de bolas de ouro, CR7 está em segundo lugar, com 5 bolas de ouro, e em sua frente está o Messi, com 7 bolas. O jogador português tem um pequeno osso extra em seu tornozelo direito, devido a uma anomalia genética que afeta 10% da população. Em Funchal, cidade natal do futebolista, existe um museu inteiramente dedicado a Cristiano Ronaldo. Seus inúmeros troféus são expostos regularmente ali, assim como estátuas de cera de CR7. A lenda do futebol português tem o verdadeiro simulador de carros sem gravidade da NASA em sua vila em Madrid. O CR7 foi instalado e comissionado por engenheiros da prestigiosa Agência Espacial Americana. Quando ele ainda jogava pelo Real Madrid, Cristiano tinha uma sala privada muito grande no centro de treinamento do clube. Esta suíte, chamada 118, estava localizada no primeiro andar, e seu acesso era protegido por uma porta com leitor de impressões digitais. CR7 tem uma estátua de bronze dele mesmo, que fica em sua ilha natal, Madeira. A escultura, que mede 3,40 metros e pesa 800 quilos, foi revelada pelo próprio esportista em 2014, e vem atraindo hordas de turistas histéricos desde então. Cristiano é muito supersticioso e tem muitos hábitos que, sejamos claros, são bem únicos. Um deles é que ele sempre coloca sua meia direita em primeiro lugar, e sempre coloca seu pé direita em primeiro lugar quando entra em campo. Durante seus primeiros dias no esporte, o jovem jogador era frequentemente provocado por seu forte sotaque insular. Um dos seus professores até tentou humilhá-lo nas aulas, ridicularizando-o, mas ele pagou caro por isso, pois Cristiano jogou uma cadeira na cara dele para acalmá-lo. A fortuna total do futebolista português está estimada em pouco mais de 1,24 bilhões de euros. Graças a essa soma colossal, CR7 se tornou apenas o quinto esportista na história do esporte humano a ter uma carreira tão rica e lucrativa. Se Cristiano é uma máquina de fazer gols, ele também é uma máquina de caça-níqueis, pois teria ganho equivalente a 83 mil euros por dia, e isso é realmente muito dinheiro. CR7 é agora considerado o jogador de futebol mais rico da história, mas quando ele começou no esporte em Lisboa, em 2002, o atacante ganhava apenas 50 euros por mês. E alguns meses após sua mudança para o Manchester, ele ganhava um total de apenas 2 mil euros por mês. O Aeroporto Internacional da Madeira foi renomeado com o nome de Cristiano Ronaldo em 2017, em uma cerimônia que foi presidida pelo presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque. Cristiano está entre os cinco melhores atletas com os maiores contratos de patrocínio assinados com o fabricante de equipamentos Nike, que supostamente ganha pouco mais de 300 milhões de dólares a cada ano. Com 817 gols ao seu favor, Cristiano Ronaldo se tornou oficialmente o artilheiro da história do futebol. De 2009 a 2018, o atacante terá jogado um total de 438 partidas pelo Real Madrid, marcando nada menos que 450 gols. Ronaldo é o título de um documentário britânico, dirigido em 2015 por Anthony Wonker, que detalha a biografia do astro do futebol. Foi no dia 26 de junho de 2009 que Cristiano Ronaldo oficializou sua transferência do Manchester para o Real Madrid. O clube de Madrid teve que desembolsar nada menos que 94 milhões de euros para adquirir o atacante português, um valor recorde no momento da transferência. A transferência de CR7 do Real Madrid para Juventus, oficializada em 10 de julho de 2018, terá custado ao clube de Turim pouco mais de 110 milhões de euros. O atacante português se tornou o primeiro jogador em seus 30 anos a chegar a tal taxa de transferência. Cristiano tem mais de 488 milhões de seguidores no Instagram, o que o torna a pessoa mais seguida no Instagram. Em março de 2017, o busto de Cristiano Ronaldo foi revelado no Aeroporto Internacional de Madeira. Esse trabalho do escultor Emmanuel Santos, no entanto, foi motivo de riso para os internautas, devido às suas características macabras e, basicamente, não ter nada a ver com o CR7, com um sorriso horrivelmente distorcido. Ele acabou sendo substituído por um busto bem mais preciso. Com um total de 112 milhões de euros, a transferência de CR7 para Juventus foi a maior venda da história do clube de Madrid. É também a maior transferência para Juve, mas também para toda a Série A da Itália. O valor de mercado atual de CR7 é de 20 milhões de euros, portanto, muito diferente dos 120 milhões que ele valia em 2014, quando estava em seu auge com o Real Madrid. CR7 é um amante inveterado de carros de luxo e outros magníficos carros de corrida. Sua garagem é decorada com as mais belas peças de mecânica, como um Bugatti Veyron, um Bugatti Keyron, uma Ferrari F12 TDF, uma Ferrari 599 GTB, uma Ferrari Monza e uma fabulosa McLaren Senna. Também tem uma Lamborghini Aventador, um Rolls-Royce Ghost, um Rolls-Royce Cullinan, um Porsche 911 Turbo S e um esplêndido Mercedes AMG G63. Com um total de 117 gols em 191 partidas, CR7 se tornou o artilheiro da história da seleção portuguesa. CR7 é um grande fã de relógios de luxo, especialmente quando são feitos na Suíça por grandes nomes da relogiaria. O jogador tem um magnífico relógio Sintre Corvex Turbilhon, de Frank Miller, com 600 diamantes avariado em 1.3 milhões de euros. O magnata imobiliário, Cristiano Ronaldo, possui atualmente várias propriedades, incluindo um prédio de sete andares em sua cidade de Funcal, uma esplêndida vila em La Finca, o bairro luxuoso de Madrid, e um luxuoso apartamento de 2.500 metros quadrados na Trump Tower, em Nova York, com uma magnífica vista panorâmica do Central Park. Cristiano Ronaldo é um grande amigo dos animais e proprietário de vários animais de estimação. Ele tem dois labradores, um chamado de Bobby Moore e outro Marosca, um pudor branco e um Yorkshire, chamado de abelhinha. Mas não há apenas cães na família Ronaldo. O jogador também gosta de um gato, um gato esfinge chamado Pepe, em homenagem ao seu ex-colega de equipe e amigo, o Pepe Brasileiro. Cristiano Ronaldo pode se gabar de ter vários hotéis com o seu nome em todo o mundo, resultado de uma parceria com o grupo hoteleiro português Pestana. Estes resorts, que levam o nome de CR7 Pestana, são paraísos de luxo que estão sempre esgotados. CR7 abriu duas lojas de roupa em Portugal, que confiou as duas irmãs para administrar. As duas lojas que têm o nome de CR7 estão abertas ao público e oferecem somente roupas e acessórios com um selo CR7. Em 17 de junho de 2010, Cristiano Ronaldo se tornou pai pela primeira vez na sua vida, com seu filho Cristiano Jr. O atacante português pagou a mãe biológica da criança pouco mais de 12 milhões de euros para que ela abdicasse de seus direitos maternos e ele pudesse manter a custódia exclusiva. CR7 é um verdadeiro casa nova que teve vários casos de amor durante sua juventude. Suas várias conquistas incluem as modelos Mercury Romero e Neireida Gallardo, e também Paris Hilton e a top model russa Irina Schaik. O fabricante americano de equipamentos esportivos Nike ergueu duas estátuas gigantes do jogador, cada uma com mais de 10 metros. As duas estátuas estão localizadas em Lisboa e Madrid. Agora nos comentários, conte pra gente o que você achou da incrível carreira do atacante português e sua ascensão ao topo do futebol mundial. Se gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.